Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de reaction A gente vai estar reagindo aqui com vocês, mais um vídeo brabo demais Que no caso vai ser do canal do Lolo Bolado Esse vídeo vai ser um vídeo, na verdade, uma continuidade do último vídeo que a gente já reagiu Que no caso foi quando o Lolo Bolado deixou a câmera num casarão para filmar E no caso, aqui no caso vai ser o vídeo Haviam pessoas desconhecidas num casarão e fugiram ao ver que estávamos nos aproximando Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante Assista até o final em detalhes, lembrando, um detalhe muito importante, tá? É um vídeo com mais de 46 mil visualizações E já faz aí, praticamente, vai fazer, né? Na verdade, quase um mês, 15, 20 dias aí Que foi postado no canal do Lolo Bolado, né? Então eu espero que vocês gostem bastante Assista até o final em detalhes E vamos ver tudo o que aconteceu Lembrando também, se vocês vêm alguma coisa diferente nesse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente ver, tá? Bora começar Vídeo já está aberto aqui no computador, bora dar o play No Loflips, ó Tá, então vocês vão olhar para cá E cozinha, eu vou olhar tudo Eita, caralho, o teto caiu aqui, parça Isso aí foi no último vídeo, tá, galera? Isso aí foi no último vídeo que a gente reagiu já Olha a pegada aqui, ó De hoje, ó Bem recente, né? Estava molhado ainda ali Olha lá, lembra aquele livrão? Lembro Tava intacto Entra aí Tá mexido, mano Se ela mora aqui, lascou Aqui, ó, tá mexidão Esse livrão aqui, ó Ele tava inteiro e tá... Será que ele não tem... Oi? Ah, não, não, tem que apertar É, aqui tem bastante marca de... É pegada recente, tá ligado? Bem recente, porque, tipo... Se choveu... E tá molhado ainda Então quer dizer que, tipo... Passou bem, bem, bem recente aqui Capaz, você tá bem perto deles, tá? Então, ó, na moral, papo, eu tô com muito medo, porque... Aqui, mano, o Lucão já viu, já, pessoas aqui, né? E já aconteceu diversas coisas, meio... Meio opaco Agora que começa Eles foram pescar num lago ali perto, né? Dele ser em visão da casa também Jogo muito, parça Mas você sabe que não é muito pesquisador, né, mano? Se eu pegar um peixe ali, mano, eu vou espregar esse peixe na sua cara, mano Você, parça Pô, dá moral Incompensa comprar um repelente, mano Ô, Brunão, olha aqui, olha aqui onde tá o bagulho aqui Nossa, senhor Parça, você passou ali o bagulho no nariz, ou no ouvido No nariz do ouvido? Não, mas perdeu o anzol, perdelinha A isca artificial, você já não tem? Ah, mano, tem muito bicho, parça Ô, já deu já, né, Brunão? Já deu, já desistiu Pra ver se, tipo, aparece alguém, tá ligado? Uhum Mas por isso não tá tão triste Ah, mas uma coisa a gente não vê, uma outra coisa, sei lá, lá dentro, né? Você contou que... como que a gente chegou aqui? Não, eu vou filmar tudo pra gente subir lá de novo Ah, vai filmar? Eu vou filmar tudo pra gente chegar lá Ah, então eu não vou nem contar Parsa, olha como tá esse pênis aqui, velho, olha Ah, a gente tem que saber fazer? Pagar pra pescar, mano Que é garantia, tá ligado? Pagar pra pescar Como vocês estão, vocês estão suave, galera O seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração Como vocês tanto gostam Só que hoje, galera, eu vou explicar pra vocês Todo o proceder do rolê pra vocês entenderem Tudo o que vai acontecer Galera, o seguinte, como vocês acabaram de ver, ó Estamos aqui presentes com o Brunão O pescador O pescador O pescador da bagunha com essa gigantesca, principalmente insetos Estamos aqui com o Lucão O short do Lucão grandão Eu mesmo, com a vida de tranquilidade Parece uma calça, quase Estou um pouco nervoso Porque dizem que se você tá nervoso vai pescar Eu tô aqui pescando Eu tô passando mais raiva ainda, mano Como vocês viram no vídeo anterior Eu acabei deixando uma câmera doutora Numa fazenda que a gente já tinha vindo recentemente Aqui o Lucão também já teve alguns relatos meio sobrenatórios Ah, inclusive, Lucão, fala aí o relato que você... Relato não O acontecimento que você teve dentro dessa casa aí, mano Bom, a última vez que eu vim nessa casa Pelo menos à noite O meu intuito era gravar um vídeo que eu tava devendo Certo Que era vir na casa à noite Passar o que a dois Sim Só que só tava eu e a Ellen Então a gente chegou na casa e parou lá na frente lá, normal Como sempre faz, pra descer pra ir pra casa Certo E na hora que a Ellen desceu do carro Não sei se foi um bicho ou um galho, alguma coisa Mas entrou no olho dela e, tipo, doeu muito Sim Aí, mesmo assim, ela quis continuar o vídeo e tal Pra gravar, porque nós já tava aqui, a longe pra caramba Aí eu falei, tem certeza? Ela falou que tinha Aí eu falei, beleza Então a gente pegou, entrou na casa pra averiguar Só pra averiguar, sem ligar com a dois nem nada Já começou tudo a dar errado dentro da casa Certo A gente escutou alguns barulhos aqui pra fora E, tipo, mano, a todo momento, algum barulho em volta da casa A todo momento Ah, quando a gente tava do lado Lembra que a gente escutou o passo na parte da casa O Brunão lá tentando pescar Era isso que a gente escutava Na hora que eu entrei dentro da casa Já fez barulho saindo aqui, tipo, aqui nessa parte Querendo afrontar alguma coisa A gente tava lá dentro Fazia barulho aqui embaixo Já fazia barulho lá em cima Já fazia barulho do outro lado Então, tipo, é um lugar que é assim É bem estranho Bem estranho E, pelo menos, à noite, quando a gente veio É um lugar que eu me sinto observado Na cara dele Pode crer Bonito o seu relato Mas cuidado aí pra alguns instantes É, porque é um lugar que, tipo assim Fica muito na mata O jeito que ele lançou Cuidado aí pra alguns instantes Ó Eu achei que a vara ia junto Fica muito na mata Então E também tem as casinhas ali embaixo Tendo que a primeira vez que a gente veio Eu achei que, tipo, tinha alguém nas casinhas ali Porque parecia que era pitável, tá ligado? Então, bagulho bem estranho Mas, enfim, galera Eu deixei uma câmera noturna ali Pra ver se, tipo assim, registra Enquanto a gente tá aqui gravando Que o Bruno gravou pro canal dele A pesca aqui e tudo mais A gente ficou aqui, acho que, sem, mano É um pouco mais de duas horas Por aí, a gente até perdeu Ó, tanto que tá Vai fechar o tempo, mano Tipo, tá escurecendo ali, ó Daqui a pouco vai começar a chover De novo, né E a gente tem que buscar a câmera noturna lá em cima Mas pra vocês entenderem, ó Aqui tá o lago A gente tá pescando E ali no fundo Lá no fundo, lá Fica uma parte do ladrão Que é a parte da churrasqueira Fica ali, ó Eu espero, mano Que, tipo, não... Não... O quê? O quê? O quê? O quê? Oxe, viado Isso aqui descuou do grito Ah, tem voz lá em cima Oxi Mas é barulho de conversar, mano Olha lá Ah lá Ah, viado Tem gente lá dentro, mano Tá parecendo uma briga, um pouquinho Tem gente dentro? Oxi Tem gente lá dentro Mano, não é aqui, velho Tá muito longe pra ser aquilo, velho Quebrar as novas Não é aqui, mano Não é aqui, não Oxi Mas sabe o que é mais estranho? Olha lá, viado O grito Barulho de briga, mano Briga? Briga, pô Tá maluco? A cara do Lucão Tá vendo alguma coisa lá? Eu não enxergo muito bem Ah, velho Minha câmera tá lá Mano, não é só a câmera O carro tá lá Tá tudo lá Não, mas é melhor deixar lá, mano Só tudo isso Mano Mano, como assim? Não sei se na câmera aqui vai dar pra ver, mano Eu acho que não vai dar pra escutar, mano Ah, isso é grito, velho Grito lá no Casarão Parece grito feminino, mano Mas, ah, também pode ecoar Ah, não tem nada perto aqui, né? Eu já tô preocupado com a minha câmera, mano A única entrada que tem é essa daqui Que a gente chegou no Casarão Sim E eu achei que ela continuava pra cá Só que a gente descobriu que a estrada, ela chega aqui Vem pra cá, tipo A estrada do Casarão vem de lá e vem pra cá, tá ligado? Pra lá não tem nada É tudo cano, mano Tudo cano aqui Na vez que eu vim, que eu subi o meu drone Eu não mandei alto o drone Porque eu fiquei com medo, mano Mas, dá pra... Tipo, o pouco que eu subi acima da árvore Olhando pra trás, assim, não tem nada Tem na sua canavial mesmo, né? Há possibilidade de ser algum tipo de... De pássaro? Dando esse grito? Pássaro? Desse jeito, fez barulhão Pássaro? E se for macaco? Macaco no canavial tem? Eu tô tentando tranquilizar no meu momento aqui Porque, tipo assim, minha câmera tá lá, tá ligado? Eu quero tranquilizar meu coração, mano Tipo, que ninguém pegou minha câmera Não, mas relaxa Parça, não dá de cagar, mano Putz, que pariu, parça Nossa, dando uma vontade de cagar, mano Caralho Mano, então vamos fazer o seguinte, é O quê? Vamos lá, vamos lá Tá maluco? Eu tô meio preocupado, mano Eu acho melhor mesmo Com ferida mesmo Vamos lá pescar Vamos lá pegar o bagulho logo Então, mas o problema é que a gente for lá agora Vai trombar alguém Mas se tiver... Não é... Mano, mas a questão é tipo assim Não é por lá agora trombar alguém A questão é que se for lá, se tiver alguém mesmo Não vai pegar a câmera, pô Pô, não vai falar assim Ó, a câmera é nossa Tão fazendo um bagulho aqui Gravei Ah, mas eu prefiro que pegue a câmera É o que não pede Caralho, o carro tá lá Tá todas as coisas no carro É, isso é verdade Você vai embora de pé? O carro tá na frente da casa A gente não deixou na frente da casa Porque a gente ia descer com o carro, pessoal A gente ia descer com o carro aqui Mas a gente viu que pra acessar aqui Tá muito, muito barro Então, seria meio que inviável Da gente descer com o carro aqui Porque a gente não ia conseguir subir Porque o carro ia atolar Eu vou mostrar pra vocês do caminho Pra chegar lá na casa daqui Mas não sei se pegou aqui na câmera Os gritos, mano Mas tipo, era grito mesmo, véi Tipo Eu acho que é grito de pessoa Só pro 10 Só pro 10, mano Tá chovendo, tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Não, vamos lá, véi Puxa aí, lá, véi Puxa aí Puxa aí Ô, pô, eu não tô tranquilo, mano Não sei se você tá entendendo Tipo assim, você tá tranquilo Porque não são as coisas que estão lá Eu sei, mano Olha lá, olha Mano, sabe o que essa batida significou? Quebrando o vidro do carro Mano, olha a chuva vindo, véi Vai logo, mano Vamos logo Nossa, eu perdi pra caralho Olha isso Mano, eu tô com medo, parça Não tem como levar certo isso aí, mano É esse pedão Só tem um... Olha o Bruno, cacete Tá mexendo na boia Tá mexendo na boia Vou deixar o Bruno pra trás Você tá maluco Olha a chuva Olha o cheiro de chuva, Lucão Mano, mas não vai adiantar limpar o sapato não, Bruno Ô, Lucão Cara, eu quase caí aqui, véi Mano, vai escorregar aqui, ó Cuidado Olha a chuva que tá vindo, parça Isso aqui tá filme de terror Ô, Bruno Caralho, mano Que moleque do cacete, véi Mano, eu já até enguardei a vara aqui E o bicho tá lá no nosso canto Bruno, tem mano Ó o vento, ó o vento No canavial Mas, ó, um bagulho que eu reparei, ó Estão plantando umas árvores novas, ó Estão plantando umas árvores novas, percebeu? Não, percebi Será que é só pra arborizar, né? Arborismo? Não sei, mano Desmata e planta, eu acho Pode ser, pode ser Bora, Bruno Bora, bora, bora Arborizar com arborismo? O que? Olha que ele põe ali Pode O ele não tá rindo também, ó Ele leva energia pra casa? Ele leva pra outro lugar Eu achei pra outro lugar, mano Será? Vai levar direto pela casa Tá aí com o seu rádio? Ó, o rádio e o seu lar Beleza, vambora Então vamos Nossa, parça, a chuva aqui tá vindo, meu parceiro Mano, tá tudo escorregadinho pra cacete aqui, véi Pro barco Isso aqui tudo pegando a nossa, pessoal Tudo pegando a nossa pra vir pra cá, ó Ela aperta lá, mano, ó Já tá barreiro mesmo, tá? Tô ouvindo, tô ouvindo Ó o tanto Mentira, mano Não sei se é prova d'água Eu nunca testei, mano Olha esse caminho, pessoal Olha esse caminho aqui, ó Que bagulho meio obscuro, véi Nossa, velho Tá afundando pra cacete aqui, Lucão Mano, ó o preço Parça Esse aqui não é criadinho de carro, hein? Exato Toma cuidado com cobra, hein, mano Tá maluco? Parça, tá escurecendo, mano Ó, imagina um breu mesmo aqui Ó, desnoitão Pegar a câmera, filho Vai dar aqui, mano Vai pegar só chuva no caminho Mas vai dar só uma olhada Só na casa ou não? Nada Tipo, só pegar a câmera Vai pra pegar a câmera Tem que ir no carro Pra pegar o lopote Puta, é verdade Ó, toma cuidado Pra escorregar aqui, hein, mano Toma cuidado Mano, puta morrão aqui, véi Mano, assim, ó Qualquer coisa vai dar uma olhada na casa Mas tem que colocar o dinheiro Ou nem entra na casa E pega a câmera pela janela Eu queria só dar uma olhada na casa, mano Porque é um... Não sei, mano Aí eu escuto o bagulho É grito Que era nítido que era grito Ao menos seja um passarinho Que imita a pessoa Não sei A probabilidade de encontrar alguém Pode crer Mano, isso aqui tá parecendo muito Filme de terror, mano Tornado Vai vir Que tá vindo um tornado É escuro tá o tempo ali Tipo, tá ventando muito, mano Tempo fechado, na verdade, né Os tornados sempre começam no lugar É, e os aliens também Atacam em cana-de-açúcar É verdade É verdade Não escutou o Maritaca Ah, verdade A janela tá aberta A janela tá aberta, mano Não, não enroscou a janela O Lucão colocou a... Não enroscou a janela O ferrinho na janela Ô, quando eles corrigaram aqui Não, então já era câmera, sabe? Se uma pessoa abriu aquilo lá Com certeza ela ia ver a câmera Não, mas a câmera tava em outra janela Tem duas... É, duas partes da janela Eu tô com medo Agora eu tô com medo da câmera não tá ali Mas se o carro não tiver A janela tá aberta, mano E eu não tô vendo o carro não? Pelo carro Tá na frente da casa Ah, já veio O teto do carro tá ali, ó Pô, tem um... Tem um caminhãozinho aqui, ó Não, mas esse caminho aqui A gente passou, cara Esse caminho aqui de carro Que a gente passou Olha aqui a marca do carro, ó Tipo, a marca de carro recente, ó Tá vendo, ó? Tá vendo, ó Tipo, aqui tá amassado Ali tá... Não, aqui não tá amassado Ali tá, ó Clima de chuva Clima de chuva Já nessa situação aí Que eles estão apreensivos De ter alguém ali dentro de casa Imagine só, galera Você tá vindo ali Tipo, você escuta barulho Já antes E você tem que buscar A sua câmera Seu equipamento Que, querendo ou não É valor É caro E tá dentro da casa Imagina só o medo Que eles devem estar passando ali Não sei, mano Não, eu acho que não é É porque não é discutido Com o vídeo do motor, pelo menos É, eu acho que não é Só se for o carro elétrico Tá elétrico O carro tá ali A janela que a gente deixou Foi aqui, pessoal Essa janela aqui, ó Bem aqui no meio, aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos olhar na câmera Vamos no carro Pra fazer a... Lucão, ó Eu vou... Você quer mais ágil? Pô, não sabe qual que toque Dá pra ir no carro Ou na câmera? Dois na câmera E um no carro Não dá Tem que ter outra Pra gravar Hora de moscar, né? Tá dando muita cara Observa de loja Aqui não tem nada de carro Aqui, ó Tá dando muita cara aqui, ó Vamos lá Tá muito afobado na câmera O bagulho tá fora do lugar aqui, ó O banco O negócio aqui, ó Tá fora do lugar, ó Não tava assim já Não tava não? Não tava assim Não tava Não tava desse jeito aqui Esse... É um baú, ó Banco, não sei aqui, ó Mano, a gente usa o que toque Finge que é polícia, filho Toma cuidado Qual casa? Aquela lá embaixo, ó Olha a reta Aqui, você vê a porta Lá do outro lado A porta tá aberta, ó As duas abertas A porta tá aberta Ah, é a porta aqui Meio com gostado aqui, viado, ó A porta aqui, ó Tava aberta a porta aqui, ó Mas não é o vento, será? Tá ventando um monte Não tava encostado, não tava assim não, viado Vamos pegar Você vai pegar o lopote Tá funcionando o banco Não é pra... Não, fi É que eu tenho que guardar E pegar o lopote, pessoal Pra... Pessoal dá um viso na casa, mano Porque tudo indica que alguém passou aqui, mano O que? Eu vou deixar o carro Vai de frente pra cá, mano Mas quem que vai lá pegar? Não, vai... Tipo, sei lá, qualquer coisa Vai dois lá pegar Aí um já fica no carro e vai lá pra lá Então peraí, então Aí já joga a câmera na cabeça do Bruno Eu vou com ele Você fica com um radinho Aí fica com o outro Peraí Ah, Bruno, você leva a câmera Então eu vou tirar o carro Eu vou ficar no carro Tá Já ajeita... Mano, vamos tirar tudo que nós tem na mão Ajeita as varas A câmera caindo Tá gravando aí, Bruno? Tá gravando já? Pô, eu vou levar ela na mão, pode ser? Pega um holossot Mano, se você precisar usar a mão, fi Não, põe na cabeça, Bruno Põe na cabeça Dá um holossot Mas eles estão, tipo, num aberto ali Se tiver alguém aqui dentro da casa Já deve ter risco eles Conversando, uma movimentação estranha ali Pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Quebrou não, mano Ou eles podem ter até mesmo corrido já dentro da casa Caso tenha alguém, né? Ah, não tem problema, não tem problema Pode, pode Pode, pode Ó, vou virar o carro Os moleque eles vão ali dentro da casa Olha, Bruno, mas vai, ó Mas vai dar uma olhada aqui Ó, mano, quando ele entra Dá uma olhadinha, você vê que a câmera tá ali A gente só foi pescar, velho Aí entrou, gente Aí eu tenho certeza, mano Tenho certeza Então, mano, eu não lembro do outro Fala que isso aqui tá ao contrário, mano Ah, ó Ah, não Isso daí Tava lá A foto tava ali, ó Qualquer coisa Você vê alguma coisa ali da gente Os dois estão indo lá, ó Um momento de tensão agora Eu vou Não, demorou Pode parar Eu vou virar o carro aqui Mano, tá muito estranho isso aqui, ó Tem aquela casinha lá embaixo, lá, ó Que a gente nunca entrou Não sei, mano Mano, dá mesmo assim, lá Estranho, né? Livrar estranho Espero que não aconteça nada com eles, mano Mano, eu bora ver o que a gente fez aqui fora A câmera tá ali Tá Tá, tá lá A porta tá fechada Nem vamos mexer lá, não A porta tá fechada Os morcegos tá voando Vamos pegar a câmera Não, você é louco A porta tá fechada, rapaz Tá maluco, é? Agora o que a gente fez aqui fora Era pra pessoa escutar nós É isso que eu pensei É a mesma coisa que eu pensei Que foi de coisa Não sei, chama aí no rádio Vai, filho Tá nervoso, Lu, do lado O que aconteceu? É pra ir embora ou pra ir ver a casa? Mano, só vim embora, pai Não, vambora, 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 Lucão Papo 10 Peguei, tá aqui Avisa ele, tá aqui Tá aqui Tinha Fala que não é conversa com ele no carro Que foi, filho? Que foi? Que foi? Que bicho? Eu não sei o que que é É um bicho comprido, mano Mano, a gente chegou lá A câmera tá Só que aquela porta tá fechada Eu não sei se eu parei de gravar Aquela porta lá não é fechada Aí eu não sei A porta da casa tá fechada Tá fechada a porta da casa Que porta? A porta dos quartos Que vai pros quartos Vambora, pai Então vamos, caralho Então vamos Eles são parados ali No próximo vídeo, ó No momento que a gente tava no lago pescando A gente escutou nitidamente pessoas no casarão Hoje Ou outros vídeos também Que tem vários vídeos brabo demais Se vocês viram alguma coisa diferente Algum barulho Alguma coisa durante esse vídeo Sempre eu falo pra vocês Deixar seu comentário aqui embaixo, tá? Porque é muito importante Porque às vezes pode passar despercebido Por mim que tá reagindo aqui o vídeo, né? Por causa que eu vou tá reagindo o vídeo Então no caso eu não vou tá às vezes Talvez atento a algum detalhe Algum cantinho Alguma coisa Pode passar despercebido E vocês do outro lado Podem às vezes voltar o vídeo Ver e reparar alguma coisa Que eu possa não ter visto, né? Então se vocês verem Deixa aqui nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado desse react, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui Até a próxima E tchau E tchau